Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar de hoje. Eu sou o Pia e fico com vocês, o Radar até às 7 horas da noite. Diariamente te mostramos a produção cultural local com bandas tocando aqui no estúdio, reportagens com temas ligados à juventude e uma agenda com dicas do que se fazer culturalmente aqui em Porto Alegre e pelo interior do estado. Hoje temos um programa especial com a presença do músico Nenung, com vocês no palco do Radar de hoje, Nenung e Projeto Dragão. Vamos de som! Se um exército garante a nossa paz, Qual é a paz que pode vir de outra guerra? Se a cada passo a consequência vem atrás, então é fácil de prever o que te espera. Quem serve a quem? Se o poder existe para nos servir, é tão estranho que ele não nos represente. Se o dinheiro existe para nos servir, quem nos explica tanta servidão a ele? Quem serve a quem? A quem isso convém? Quem te falou que só funciona desse jeito? Quem serve a quem? E quem vai se dar bem? O que fazer pra me sentir mais sasfeito? Se o progresso existe para facilitar, Quem nos explica por que está tão complicado? Nós inventamos, mas temos pra carregar, E o navio só vai ficando mais pesado. Veja que surpresa, o destraço com certeza, corrompora, natureza maltratada, tanto tempo a desabar. Veja que mistério, nós não levamos a zero, quando tanto nos disseram que um dia a festa iria acabar. Quem serve a quem? A quem isso convém? Quem serve a quem? E quem vai se dar bem? O que fazer pra me sentir mais sasfeito? Quem serve a quem? O que fazer pra me sentir mais sasfeito? A gente pensa que possui é possuído Por tudo que nos traz apego e dependência A liberdade que não temos exercido Por nossa falta de atenção e paciência Quem serve a quem? Vamos nessa radar especial de hoje com o Nenung Projeto Dragão Muito bom te receber, Nenung Sorpiá Pô, muito bom, cara, te receber com esse novo projeto Nos anos 80 teve o Barato Oriental, né, cara? Eu não lembro, mas me dizem que era algo parecido Cara, tu deu um tempo depois, alguns anos sem se envolver com a música até formar os The Dharma Lovers? Como é que foi esse tempo? Eu dei uns 3, 4 anos até decidi aprender a tocar o básico, o rudimentar no violão pra fazer as músicas dos Dharma Lovers Cara, porque tu é um, me parece, um compositor compulsivo, né, Nenung? Tu tá sempre escrevendo Ah, eu pareço Ou tu tem tempos que tu não escreve nada e tu guarda algum período pra compor as músicas? Quando eu tô em retiro eu não escrevo nada Porque daí é um compromisso e se eu começo a escrever às vezes eu não paro e as músicas ficam na cabeça tem as coisas que não ajudam muito Mas é legal porque quando eu acabo os retiros eu componho muito Tem períodos assim que eu faço 40 dias de retiro e fico 40 dias escrevendo compulsivamente É louco, é, porque daí funciona desse jeito Então tem safra, né No geral pra todo mundo que trabalha com inspiração acho que é safra, assim, né Não é? Porque essa é a liberdade de não ter uma obrigatoriedade no ritmo Mas retiros são muito bons pra dar um tempo porque o cara que é compulsivo, né, cara pela criação, né não descansa nunca, né, cara É, é, mas eu descanso eu sou meio tenho esse dom da preguiça Que bom Cara, vamos apresentar aí o pessoal que tá te acompanhando no Projeto Dragão Então, o Thiago que também já me acompanha há 12 anos nos Dharma Lovers ou seja, meu personal alterator ali atrás o Rafael que é o nosso baterista e aqui Maurício Chese nosso guitarrero Legal, cara muito bom te receber no programa de hoje a gente vai estar batendo papo aí sobre o Projeto Dragão e curtindo o som vamos curtir mais um som depois a gente conversa mais um pouco Tá bom Vamos mais de Projeto Dragão Vamos mais de Projeto Dragão Meus cabelos pela grama Meus cabelos pela grama Querer saber Aonde começo e onde vou parar Na imensidão da manhã Meu amor se mudou pra lua Diz eu te dei como sou Mas nem vou por isso ser sua Vou adiante como posso Liberdade é do que gosto O dia nasceu Azul a sua forma Já não quero mais ser posse Fosse simples como fosse Um dia partir Sem ganchos nem corrente Façamos um brinde Façamos um brinde A noite que já vai chegar Façamos um brinde Façamos um brinde Ao vento que veio dançar Na imensidão da manhã Meu amor se mudou pra lua Diz eu te dei como sou Mas nem vou por isso ser sua Na imensidão da manhã Meu amor se mudou pra lua Diz eu te dei como sou Mas nem vou por isso ser sua Diz eu te dei como sou Mas nem vou por isso ser sua Mas nem vou por isso ser sua Mas nem vou por isso ser sua Na imensidão da manhã Meu amor se mudou pra lua Diz eu te dei como sou Diz eu te dei como sou Diz eu te dei como sou Mas nem vou por isso ser sua Na imensidão da manhã A gente acabou de curtir Meu amor se mudou pra lua A composição do Nenung A composição do Nenung que muita gente Provavelmente conheceu Primeiro aí pela interpretação Da Paula Tolia Esqui de abelha Nós estamos fazendo hoje Um programa especial Com o Nenung e Projeto Dragão Que ele está mostrando aí Músicas desse novo projeto musical dele A gente segue curtindo mais um som Do Nenung A gente faz um intervalo E depois do segundo bloco A gente volta com mais música ao vivo E bate papo aí pra saber mais Sobre esse novo projeto Então com vocês Nenung e Projeto Dragão No palco do Radar Músicas do Nenung Noticidez E no olhar E satisfez Toquei pro ar Você e eu Dei adição Desconfusão Para a visão O ponto do Radar Sem vez Da favor O ponto do Radar Se atirar Por o ponto da alegria Nós unimos No sereno ato O ritmo Preciso Pra eu poder me perder No céu Procuro o ponto do Radar 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 Procuro o ponto da alegria Procuro o ponto do Radar 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 O ritmo precisa pra eu poder me perder no céu Quando eu me deixar cair Quando eu me deixar ficar Esteja onde estiver Será o lugar exato Quando eu me deixar sair Quando eu me deixar ficar Esteja onde estiver Será o lugar exato Quando Quando Esteja onde estiver Será o lugar exato O ritmo de Deus Brilho no olhar Você e eu Para a visão Nós unidos no céu no ar O ritmo precisa pra eu poder me perder no céu Soquei pro ar Já estamos de volta com Radar Especial Hoje com o Nenung Projeto Dragão A gente está conferindo músicas de estreia Desse disco chama Serenato 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 É um desafio linguístico Cara quanto tempo aí já desse Projeto Dragão Agora fazem três anos que a gente está tocando E começaram a gravar em 2014 Quando começaram A gente fez um crowdfunding ano passado Que a gente veio aqui até pra divulgar e tudo Daí a gente levantou a grana pra gravar o disco E a gente iniciou ali em dezembro Ou seja Verão a gente corta aí E recorta E daí a gente finalizou ele ali por julho desse ano E vocês criaram a própria plataforma né Lúdico Crowdfunding né Como é que funcionou isso Porque a proposta do Projeto Dragão É quebrar um pouco o ambiente tradicional Porque as pessoas vêm perguntar assim Ah como é que era nos anos 80 Como é que era nos anos 90 Cara é completamente outra vida agora Então a gente procura realmente quebrar um pouco o formato Inclusive daquilo que parece novo Como as plataformas assim né Dentro do possível Daí a gente inventou de criar ela E ter essa flexibilidade assim De brincar com as recompensas De dar recompensas que não estavam Não eram pontuais as pessoas Mas pra cidade né Espalhar poesia pela cidade Essas coisas Legal cara E são 14 faixas né E várias participações né Podia citar algumas pra gente né Tem o oficial que é o Dado Villa-Lobos né Tem o Moreno Veloso né Que toca cello Tem duas amigas argentinas incríveis A Ana Moli e a Vika Mora Que cantam E tem uma cantora incrível daqui Que chama Carmen Correa Cara E o Dado Villa-Lobos já é uma parceria Uma parceria tua já antiga né Ele já gravou várias músicas tuas né Pô agora acho que ele já gravou A gente já tem umas 4 parcerias E ele gravou umas outras 4 do Dharma Né Ele é meio viciado no troço Tô preocupado com esse gris E ele no show dele ele toca acho que 5, 6 músicas Que a gente Ou que são dos Dharma Lovers Ou que a gente gravou em conjunto assim Então a gente realmente criou uma parceria bem legal assim Além dele ser um irmão queridão assim né Ele é incrível Cara e a música tocou no bloco anterior Meu Amor Se Mudou Pra Lua Que a Paula Toller gravou né Tu veio regravar ela somente agora nesse disco né Já tem alguns anos né É porque ela não fazia muito sentido ser gravada pelos Dharma Lovers né Porque ela é outra praia Mas ela tá bem dentro da proposta do Projeto Dragão E até porque ele é bem diferente essencialmente dos Dharma Lovers Na temática, na pegada, na intensidade E na abordagem da realidade né Porque o Dharma Lovers tem aquele lado mais abstrato espiritual E o dragão ele entra bem na terra E ele é bem Eu digo que ele é Ele é uma banda pra encorajar as pessoas a encontrar a própria verdade né Então dentro da relação Dentro do mundo Dentro da política Quem a gente é né Tentar pensar sobre isso assim E tem uma pegada bem rock and roll em alguns momentos né cara Ela é uma banda de rock né Só que a gente gosta de blues também É clássico então É porque a nossa referência é Rolling Stones É Led Zeppelin É aquilo Cara e pra 2015 já tá previsto então lançar o disco Botar pra rua o disco físico É agora a gente vai fazer a entrega das recompensas E trabalhar um pouquinho Mas é funil de ano né cara Não tem esperança de Ah senão tudo naufraga durante o janeiro né Então a gente vai esperar esse gazinho do final do ano E ali quando passar a confusão ali A gente trabalha pedalando pra não parar né Então a gente sai pedalando loucamente agora E vai todo mundo pra tramando a ida e não dá né Legal A gente tá recebendo o Nenung e o Projeto Dragão Mostrando aí músicas do Sereno Ato Vamos curtir mais um som que a gente ouve agora né Nenung? A gente ouve o nosso antijingle que se chama Maquidia Feliz Vamos nessa então Trinta mil vidas sacrificadas Trinta mil crianças iguais Três bilhões e meio meio chapadas Três bilhões e meio meio chapadas Hoje é sempre tarde demais Trinta toneladas de lixo ao dia Pra vencer vendidas com chão O palhaço ri mas é tão sem graça Vou sair daqui meu irmão Vou sair daqui meu irmão Me sinto mal Só de ouvir Maquidia Feliz Maquidia Feliz Há tanto mais Do que isso aqui Mais que ideia infeliz Mais que ideia infeliz Toda uma equipe automatizada Joga a frustração no balcão Outra geração sendo determinada O marketing da doutrinação Se a dor existe Se a dor existe Não sinto nada Foi assim que um dia aprendi Diga qualquer coisa Que eu vou dar risada A regra é só me divertir Me sinto mal Já de ouvir Maquidia Feliz Maquidia Feliz Há tanto mais Do que isso aqui Mais que ideia infeliz Me sinto mal Só de ouvir Maquidia Feliz Beleza, Nenung, Projeto Dragão, mais uma vez quero agradecer a tua presença nesse especial de hoje aqui, Nenung, muito legal o trabalho, que bom que tu veio mostrar pra gente aqui, e no que tiver mais coisa aí, mais material, que eu sei que daqui a pouco vai ter mais coisa aí, ou videoclipe, por favor, fica à vontade e traz pra gente aí. Com certeza, daqui a pouquinho a gente volta. Era isso, então o radar de hoje vai ficando por aqui, vocês curtiram um especial com Nenung e Projeto Dragão. Diariamente a gente tá aí de segunda a sexta-feira, às seis e meia da tarde, levando sempre muita música, cultura e informação até tua casa, pra todo Rio Grande do Sul. Chegamos aí a mais de sete milhões de pessoas com o nosso sinal digital. Valeu, Nenung, vamos curtir mais um som pra finalizar tua participação de hoje. Até mais! Olhando lá do alto, a cidade até é bonita, suas ruas serpentinas. Olhando lá do alto, minha vida não termina, outro ponto nessa linha, sem começo nem final. Me afasto mais e mais. Me afasto mais e mais, me afasto mais e mais. Me afasto. Tudo que vejo é questão de perspectiva Tudo que deixo vai ter a própria vida Tudo que toco quero que você se unha do prazo Nada que fiz vai sobreviver ao tempo Tudo esfarela o toque desse momento Nada que digo será nada de nada de mais Olhando perspectiva Essa vida é uma vírgula Outra peça que vai se perder No supremo imenso mar Olhando sem paixão Tudo isso é uma assombração Nossa luz pode brilhar ou não A faísca que saltou Me aproximo mais e mais Me aproximo mais e mais Me aproximo mais e mais Me aproximo Tudo que vejo é questão de perspectiva Tudo que deixo vai ter a própria vida Tudo que toco quero que você se unha do prazo Nada que fiz vai sobreviver ao tempo Tudo esfarela o toque desse momento Nada que digo será nada de nada de mais Nada que diz vai sobreviver ao tempo Nada que diz vai sobreviver ao tempo Num toque desse momento Nada que digo será nada de nada de mais Amém.